Olá, meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui ao canal. E você que tá chegando agora, agorinha, seja muito bem-vindas também, meninas. E olha só o vestido Débora por aqui, meninas. Esse tecido que vocês estão vendo aí no vídeo é o tecido jacar, tem elastano, que eu sei que vocês vão me perguntar se tem elastano. Ele tem elastano, sim, meninas. E olha só, tem aí os detalhes no modelo do vestido Débora, a manga é aquela manga linda, linda, linda. Tem um frisado na manga, tá vendo aí? Olha que detalhe mais lindo. Tem um frisado na manga todo diferente, lindo, 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 compondo aí esse modelo. No comprimento midi vem a flor também, que já é anexada no vestido. A flor que é tendência aí também, 2024, 2025, tá lindo demais, menina. O cinto também acompanha aí na peça, mas se você quiser tirar o cinto, você pode tá tirando o cinto, colocando o cinto da sua preferência ou usando sem cinto também. Disponível nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo, do P ao GG, meninas. Tá disponível pra você no tecido jacar. Olha só que vestido mais lindo, é o vestido Débora. Tá lindo demais, demais, demais. Você consegue usar ele com sandália, assim como a modelo fez. Uma sapatilha muito bonita, um escarpão também fica lindo com ele. O tamanco, que agora tá usando demais o tamanco, vai ficar lindo também. Depois que você usar ele com todos esses acessórios lindíssimos, manda uma foto pra gente, que a gente quer ver você vestindo aí o vestido Débora. Deixa nos comentários a cor que você mais gostou aí do vestido Débora. O fúcsia tá lindo, hein, meninas? Vou confessar pra vocês que esse fúcsia, olha ele aí. Tá lindo demais, você concorda comigo? Deixa nos comentários. Ou então, a cor que você mais gostou aí. Cor é uma coisa pessoal, né? Deixa aí nos comentários a cor que você mais gostou do vestido Débora. Lembrando que a Emanuel é de São Paulo e o envia pra todo o Brasil. E começamos, meninas. Demos a largada hoje, o último dia aí do mês de outubro. Demos a largada dos modelinhos aí, Natal, Ano Novo e Férias. Então, já fica ligadinho aqui no seu queridinho de Natal, Ano Novo e Férias. Pra você não ficar sem. Não esquece de deixar o seu joinha aí pra fortalecer o canal. Se inscreve, não é inscrito aqui ainda, se inscreve, menina. E ativa esse sininho pra você não perder nenhum modelo de lançamento aqui, né, Manoel Magazine. Compartilha esse vídeo naquele grupo que eu sei que você tem aí. Compartilha e já deixa guardado na pasta também. Pra você ficar aí sabendo dos modelos já escolhidos por você. Menina, printa a foto do modelo que você mais gostar e manda pra gente no link. Que vai tá fixo aí nos comentários com o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco pra você saber mais detalhes aí. Olha esse verde que lindo, hein? Pra você saber mais detalhes aí do vestido Débora, meninas. Tá lindo demais. O envio é pra todo o Brasil e dá tempo de você pedir pro Natal, Ano Novo e pras suas férias. Olha só. Esse é um modelo que dá pra usar o ano inteiro. Em ocasiões especiais, eu sei que você tem aí aquela ocasião especial. E dá pra usar, sim, o vestido Débora nessa ocasião especial. Já é um dos nossos queridinhos aqui da Manoel Magazine. E com certeza tenha alguma ocasião especial aí pra você tá usando o vestido Débora. Eu te espero no nosso WhatsApp. E aí Obrigado.